No livro Escritores e Fantasmas, Jorge Resini transcreve a carta de Fernando Pessoa. Aí, por fim de março, se não me engano, comecei a ser médium. Imagine, eu que como deve recordar-se, era um elemento perturbador nas sessões espíritas que fazíamos. Comecei de repente com a escrita automática. Estava uma vez em casa de noite, vindo da brasileira, quando sentia a vontade de literalmente pegar numa pena para fazer rabiscos. Nessa sessão, comecei a pôr a assinatura, bem conhecida de mim, Manuel Galdino da Cunha. E nem de longe estava pensando no tio Cunha. Depois, escrevi uma coisa sem relevo, nem interesse, nem importância. De vez em quando, umas vezes voluntariamente, outras brincando, escrevo. Fernando Pessoa escreveu essa carta à sua tia Anika. É ele mesmo quem se afirma médium. É ele mesmo quem se afirma. É ele mesmo quem se afirma.